A turma da galinha picadinha vão pra uma festa. Passou o dia das crianças, mas eles ainda estão comemorando. Eles ficaram na festa, meninos. A Mariana e o Pintinho Amarelinho logo foram pras carrocinhas de doces. Tava tendo sorvete e algodão doce pra toda garotada. Tinha piscina de bolinha, carrossel e uma mesa linda de doces, amiguinhos. A Galinha picadinha e o Galo Carijó ficaram ali só observando e conversando, curtindo a festa. O Pintinho Amarelinho pediu pro Galo Carijó ir buscar pipas, amiguinhos. O Galo, então, vem com as pipas para a Mariana e para o Pintinho Amarelinho e soltar. Vocês estão gostando, amiguinhos, da festa ainda dos dias das crianças, junto com a turminha da galinha picadinha? Se vocês estão gostando, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e até a próxima, viu? Fui!